E aí, gente? Meu nome é Paola, eu só sei viajar e o vídeo de hoje é uma viagem até Sete Lagoas para uma caverna maravilhosa e a minha chegada à Serra do Cipó. Em 2017, eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão e foi para a América do Sul. Aquele clássico, sabe? Chile, Bolívia, Peru... E desde então, eu não consegui mais parar de viajar. Larguei o meu curso de história e comecei a cursar turismo para me profissionalizar em viagens. Sou carioca e já tenho os meus mochileiro e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo. Então você sabe, né? Mochileiro é quer dizer viajar barato. E aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Estou aqui diretamente do meu quarto. Estou arrumando as coisas para chegar na Serra do Cipó. E eu vou mostrar como eu cheguei. Peguei ônibus e vou mostrar tudo para vocês. Quer dizer, vou mostrar até para mim porque eu ainda não fiz nada disso. Vocês vão acompanhar junto comigo a partir daqui. Então, se você quer ver mais vídeos, minhas viagens, meus perrengues, minha história, minha experiência, já deixa o seu likezinho nesse vídeo, já se inscreve no canal. E eu também tenho as minhas outras redes sociais e o meu blog que é completíssimo. www.sosayviajar.com.br E agora deixa eu terminar de me arrumar. Tenho que pegar um Uber, tenho que ir para o aeroporto de São Timão, tenho que pegar um imob, que é da Cometa, um ônibuzinho, que vai sair 11h30 da noite, cachorro latindo, para chegar até Belo Horizonte e encontrar os meus amigos. Gente, meu Deus! E agora deixa eu terminar de me arrumar. Cheguei aqui no Bossa Nova Mall. Na verdade, no estacionamento do Bossa Nova Mall, que é do lado do São Timão, para pegar o imob. A passagem foi 14h95, se eu não me engano, vou deixar aqui embaixo. E vai demorar aproximadamente 7 horas até o terminal JK em Belo Horizonte. O ônibus, vou mostrar, é esse daqui. Já chegou, mas o horário é só... Tenho uma barata aqui. Saindo de perto, pelo amor de Deus, eu tenho pavô de barata. O ônibus é só 23h30. Eu acho que está dando 23h agora, então tenho meia hora para esperar. Vai ser uma surpresa para mim, porque vai ser a primeira vez que eu estou viajando de um imob. É novidade aqui e a passagem foi muito barata, 14 reais, quase 15 reais. Então assim, foi muito barato de verdade. E espero que valha a pena. Uma coisinha que eu acabei de perceber, eu espero não sentir frio. Eu esqueci o meu casaco. Eu estou levando, eu estou de calça jeans, eu estou levando também uma calça, eu estou levando uma blusa de manga. É serra. Ai, tomara que tenha alguém com casaco sobrando para eu emprestar. Acabei de entrar aqui no ônibus, estou sentada. Vou colocar o cinto, coloco o cinto. É de triângulo, vai ser bom, mas não é semi-leito. Não tem como colocar o pé. Então, as sete horas de viagem vai ser complicado, mas também ainda não posso reclamar. E eu estou falando baixo, espero que vocês estejam me escutando, porque está chegando a gente, vamos parar a trabalhar. Tem água. Está de noite. Não sei se vai ter parada, vocês vão saber junto comigo. Espero que corra tudo bem. Vou pegar aqui meu travesseirinho. Acho que vai ser frio, acho que vai ser um casaco. Mas está tudo certo. Então, eu vou dormir, porque existe essa probabilidade. E vocês só vão ver. Lembrar agora de noite. Mas o ônibus... O pessoal está chegando. Estou tentando falar baixinho para não atrapalhar ninguém. Mas é isso. Então, é melhor já ter conforto. Verdade. E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui na oficina terminal JK, que é onde os ônibus da Buzzer, esses ônibus assim desse, gente, que barulho. A cidade já tá 19 graus, eu acho que eu tenho um casaco, meu Deus, o que eu tô fazendo? Agora eu vou pegar um Uber e vou pra rodoviária, porque eu ainda tenho que pegar o ônibus da Sete Lagunas. Estou na rodoviária de BH, cheguei aqui depois de 7 horas, na verdade eu parei no terminal JK e quando eu cheguei lá, não era o terminal, não era a rodoviária, a gente vai pegar um Uber pra rodoviária, cheguei aqui, já encontrei Ricardo, encontrei Cláudio, encontrei Gleice e agora a gente vai tomar capa da manhã, porque a gente tá morto depois de uma viagem, eles vieram de São Paulo, eu vim do Rio de Janeiro, então foram 7 horas de viagem, a gente vai tomar uma capa da manhã, um cafezinho pra tentar despertar, né, pra tentar sair do zumbi, do modo zumbi. São 7h34 da manhã e o ônibus é 9h15 pra Sete Lagunas, a gente ainda tem um tempinho aí pra curtir, pra descansar, botar as energias de novo pra jogo aqui na rodoviária. Olha só, o tamanho desse pão de queijo, todo mundo com a bola de tênis, de pão de queijo e um cafezinho. Já sentei de novo aqui pra esperar, comprei uma aguinha junto com 2 cafés e um pão de queijo, que vocês viram, era do tamanho de uma bola e custou 8,50 o total de uma padaria numa rodoviária, então assim, vale muito a pena, no ponto que a gente sobe com os tubos quentinhos. E agora, como vocês podem ver, ó, 8h22, é esperar até 9h15. Eu devo chegar em Sete Lagunas, por volta de 10h30, por aí, e aí que bom. Já entrei aqui no ônibus pra Sete Lagunas, a gente ainda está parado na rodoviária, mas é legal porque ele está saindo e muito melhor do que o ônibus. Aqui, Klaus está comigo mais uma vez nessa viagem, mais uma aventura. Agora ele está saindo e ele é muito melhor do que o ônibus que eu peguei do Rio pra viajar pela Winmob. Não posso planar porque foi R$14,00, né, gente? R$14,00, R$15,00, mas ele é semi-leito, né, então... Vou poder ir confortavelmente e vou hibernar. Então, a próxima vez, eu vou falar comigo, mas eu vou estar em Sete Lagunas. Desci do ônibus, mas a gente está correndo, a gente vai pegar um táxi aqui pra gente ir pra Bruta. Aí o táxi tem quatro pessoas em R$5,00, 5km da rodoviária até a Luta. Cheguei aqui na Luta do Rezumar. É muito esquisito falar a Gruta do Rei do Mato, porque, idealmente, eu não queria falar a Gruta do Rei do Gato. Mas a Gruta do Rei do Mato e a gente tem que se trocar, porque tem que ter sapato fechado e eu estou com calçadinhas, né? Então, eu estou colocando uma coisa no agilério também, porque já está começando a ficar um calor. O frio que eu senti quando eu cheguei já teleta. Estou aqui em frente à entrada da Gruta do Rei do Gato, do Mato. Rei do Mato, olha eu já falando Rei do Gato, é Rei do Mato, Paola. Já estou com a minha GoPro, coloquei um short, estou aqui esperando. Vou passar umas informações pra vocês enquanto eu estou esperando. O valor é R$25,00 para entrar para a visitação. E você só consegue com o agendamento, entrando no site deles e agendando a sua visita. A nossa visita está marcada pra 11h30 da manhã. E a gente está esperando esse momento chegar. Aqui na recepção, vamos deixar as nossas malas, porque depois da Gruta do Rei do Mato em Sete Lagoas, a gente vai pra Serra do Cipó. Então, a gente está com tudo aqui. A gente depois vai pra outro município, outro lugar, um pouquinho mais tante. Aqui é cheio de calongo. A gente está aqui na recepção, esperando o horário de 11h30. Acabei de ficar. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é. É bem espaçoso. A gente entra por ali, naquela casinha. E fica aguardando aqui. A gente começou a fazer a subida pra Gruta. E tem que usar capacete, com uma redinha. Proteção, né? Porque se alguma coisa acontecer, já bate na nossa cabeça e não machuca. Então é isso, gente. Já tem gente se incomodando por isso estar viajando comigo. Mentira, eu adoro ela. É isso. É isso. 40, 50, o dinamarquês Peter Lounge, né? Estudando aqui a região. Então ele fez o estudo aqui da Gruta Rei do Mato, da Gruta da Lapinha e da Gruta de Cottsburgo. Então hoje a rota Peter Lounge, né? Em homenagem a ele por conta dessas três grutas, né? Que ele estudou. Agora oficialmente a gente chegou na Gruta do Rei do Mato. Rei do Mato, mas eu tinha achado, eu já tinha falado meio do mato. E é Rei do Mato. E eu falei Rei do Gato. Deve estar tudo escuro porque, né, a iluminação está pra cá. Está entrando na Gruta. Olha isso. Entrando na Gruta Rei do Mato. Aqui tem bichinho? Eu vou até comentar com vocês em relação à fauna nossa, que a gente brinca, pessoal, que é só fauna tranquila. Mas aqui é o seguinte, pessoal. A Gruta foi inaugurada em 1988, né? Quando ela foi inaugurada, essa lâmpada incidia sobre essa superfície rochosa, tinha essa proliferação de fundos. Por isso esse aspecto desverdeado. Hoje em dia, né, já são lâmpadas diferentes, né? Tem todo um processo, né, de filtragem, vou dizer assim, pra não estar danificando a rocha. Pessoal, a grosso modo, né, o processo que a gente tem desde a parte externa, que a gente chama lá fora, né, do exocaste e a parte interna aqui, que seria o endocaste. Então a água vem pelos povos da rocha, vem ocorrendo essa parte química junto com o CO2, que é a água da chuva capta na atmosfera. Então chega aqui, basicamente, o seguinte. O seguinte, ocorre a evaporação da água, cristalização da rocha. Evapora, cristaliza. Evapora, cristaliza. É um processo muito lento. A gente tem uma estimativa de um centímetro curto pra cem anos. Nossa. Vocês vão ver, que são estruturas muito antigas. Então se cresce de cima pra baixo, a gente chama de stalactite. Se for de baixo pra cima, esse stalagmite. Aí, né? Olha como brilha. Parece que tá molhada, mas na verdade é um cristal. São cristais. Olha como brilha. E a coloração, a diferença de coloração. Tô falando diretamente aqui na GoPro. Espero que o som esteja bom. A gente tá descendo aproximadamente 30 metros pra baixo. Então, um fadzinho de 10 andares. Tá tudo escuro, né? Tô vendo daqui. Só dá pra ver as luzinhas. O alien, o oitavo passageiro, foi encontrado aqui. A gente tá na quarta, na quarta catedral, né? Vamos dizer assim. E a gigante, gigantesca. Saiu. Todo mundo tá vendo algum bichinho, alguma figura. Alguma figura pop, às vezes. Alguma figura religiosa. E eu não estou vendo absolutamente nada. Pra mim é tudo pedra, 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 pedra. Eu não sei se vocês são assim. Então deixe nos comentários. Se vocês conseguem enxergar. Eu vou tentar filmar pra ver se vocês conseguem enxergar alguma coisa. Ou vocês são que nem eu. Que a mente olha e fala, pedra. Mas aqui, todo mundo vendo ovelha. Vendo Nossa Senhora. Teve gente que viu o carro. O sorvetão, jacaré. Esse aqui o pessoal fala com o meu jacaré. Vocês conseguiram? Ver? Vocês conseguiram? Eu tentei filmar o máximo que eu pude. Aí agora a gente vai voltando. A gente volta, tudo que a gente andou até aqui, a gente volta pelo mesmo caminho. Então tudo que a gente desceu, agora a gente tem que subir. Depois que eu cheguei aqui na Serra do Cipó, eu descansei. Eu estava exausta. Eu estava muito cansada. E agora a gente está indo comer. E vai ser, assim, muito bom e barato, sabe? Começa às 8 horas da noite a servir. E é 10 reais. Mas também é só um prato. Mas 10 reais pra você comer, pra você jantar. Que vai ser almoço, jantar. Porque a gente não comeu. Aqui nessa casa, hospedaria, cantinho das mangueiras. O almoço é 7 reais e a janta é 10. E é onde eu vou comer hoje. O prato de hoje é arroz, feijão, linguiça e salada. E está todo mundo aqui, ó. Nesses respectivos. Celulares. Não falando absolutamente nada. Só esperando. Só esperando, porque a gente está morto com farofa. E a gente está com muita fome. A gente vai demorar, assim, em um grau. E é assim, todo dia é um prato diferente. 10 reais. E tem refrigerante. Aí eu pedi um... 5 por 7. O almoço é 7. O quê? O almoço é 7? Então o almoço é 7 reais. É já ter 3, o almoço é 7. E é isso, gente. Comer barato aqui na Serra do Cipó. Chegou aqui. Colocaram uma outra mesa. Pra gente comer tudo que a gente quer. Todo mundo já está pronto pra atacar. Coloca a chuva. Bom, o vídeo de Sete Lagoas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa minha visita à Gruta do Rei do Mato. E vocês já sabem, se você chegou aqui de paraquedas, não sabe, meu Deus, que menina é essa que está viajando? Eu tenho muito mais vídeos de viagens e terão mais vídeos de viagens. Então se inscreva no canal e já deixa o seu joinha nesse vídeo porque ele é muito importante pra entrega dele. E ajuda o canal a crescer cada vez mais. E eu a viajar cada vez mais. Já ativa o sininho porque você sempre será avisado quando terão vídeos novos. Eu continuarei viajando. Terá mais vídeos dessa viagem por Minas Gerais. Terá muito mais vídeos, muito mais coisas. Então até o próximo vídeo que também vai estar uma delicinha. Bora lá? E aí O E aí E aí E aí E aí Obrigado.